E aí pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, com a graça de Deus, aqui é o Antônio do canal Antônio Cândido Aquarismo Brasil. Eu estou com a Miriam aqui, que é a esposa do Nelson, da Nelson Aquários em Uberlândia. Como é que você tá, Miriam? Graças a Deus, tudo bem. Vocês, como é que estão? Tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. A Miriam e o Nelson e toda a família Nelson Aquários estão montando o meu aquário de Kings. Vamos mostrar lá pra galera? Vamos mostrar pro pessoal lá, como é que tá fechando. A loja tá fechada hoje, né Miriam? Hoje é dia de folga. Nossa, aí é indireto, eu tirei o sossego da Miriam. Não, mas pra vocês a loja tá sempre à velha. Ai, obrigado Miriam, olha só. Vamos lá, me fala um pouquinho sobre esse aquário, Miriam. Ó, que nem o Prometita, o Nelson, um aquário de 2x50x50, com o vidro da Sebrace, todo lapidado, com tampas, o aquário tá prontinho. Agora é esperando a entrega. Aí, ó, aí, ó, aí direta. Depois que eu voltar no Nordeste, eu vou pegar esse aquário. Agora eu fiquei sabendo que vai passear pra Nordeste, né? Então, você vê que chique. Agora, Miriam, fala pra mim uma coisa. Tá rolando um sorteio do Dia dos Pais na loja Nelson Aquários. Quem vier aqui na loja Nelson Aquários comprar rações da Poitara, vai ter uma urna que vai ser sorteada que dia, ô Miriam? Nós vamos sortear no dia 7 do 8, na véspera do Dia dos Pais. E nem todo mundo sabe, a nossa loja, a gente sempre pretende presentear, né, os nossos clientes. Quanto mais vocês compraram, mais chances vão ter de ganhar. Então, assim, eu tô sempre procurando trazer brindes, sorteios. E como a gente não pôde fazer o aniversário da loja esse ano, então a gente vai fazer no Dia dos Pais. pra comemorar essa data importante que os pais. Ô Miriam, mas qualquer valor dá direito a um cupom? Qualquer valor. Você pode comprar R$1, R$10, R$100, R$1.000, R$1.000. Naquele dia você ganha o cupom da Poitara e vai concorrer a esses brindes que eles trouxeram pra gente. Agora vamos ver o Samp? Vamos lá pra gente ver? Ó, o Samp da Nelson Aquários. Quem quiser aquário top, de qualidade, entre em contato com a Nelson Aquários. Miriam, qual que é o DDD e o número de telefone da Nelson Aquários? Aqui é 34-99299-9767. Só chamar pelo WhatsApp, a gente passa o orçamento também. Então, precisando de qualquer coisa, só chamar a gente que a gente passa o orçamento pra vocês. Olha só, então vamos lá. Miriam, mostra aqui pra gente. Por favor. Olha só esse... É, K1, esponja biológica, mídias e bombas. Olha. Tá faltando dar o acabamento, né? Fazer as caídas, aonde vai pós-divisão pra esponja e perlon. Mas já tá quase finalizado. Agora me fala uma coisa. Eu fiquei sabendo que foi a sua ajudante Mirim que colou o Samp. Isso. Agora a Beatriz também tá dando o acabamento no Samp. O Nelson faz a montagem. Tá instruindo bem a Beatriz, graças a Deus. E as montagens agora, boa parte, estão sendo dela. Olha só, Beatriz, eu quero te dar os parabéns. Pra mim é uma honra ter um aquário montado por você, tá? Dama, a honra é nossa, né? Você tá vindo pra cá. Tá fazendo um aquário com a gente aqui. Ó, eu vou te falar uma coisa. Eu sempre tive um sonho. Meu sonho era ter um aquário montado pelo Nelson. Da Nelson Aquários e toda a sua família. E hoje o sonho está sendo realizado, né? E em breve estará em nossa casa. Pra vocês verem aí os mais belíssimos Kingos da KCB. Que é a Kingo Clube de Brasília. Agora, Mirim, um recado pra quem ainda não conhece a Nelson Aquários. Fala aqui pra mim o que você quiser. Olha, a Nelson Aquários, todo mundo sabe, é uma empresa familiar. Nós gostamos muito do que fazemos. Antes de ser comerciantes, nós somos aquaristas. Então, a gente vai sempre procurar atender de vocês da melhor maneira possível. Ajudar, orientar. Qualquer dúvida, só chamar. Não importa se é sábado, domingo, feriado. Nós vamos estar aqui sempre à disposição pra atender todos vocês. Eu sou a prova disso, porque hoje é domingo. Mas sai da onde tiver. Ela veio correndo sentar aqui. Eu falei, Mirim, não precisava. Eu só queria ver meu aquário. Mas faça como eu. Você também. Solicite um orçamento aqui com a Nelson Aquários. Tá bom, galera? Um abraço pra vocês. Espero que vocês estejam muito bem. Mirim, obrigado. Obrigado. Obrigada. Tamo junto. Ó, obrigado, Gabriela. Mostra ela aqui. A Beatriz. Mostra a Beatriz. Eu sou péssimo pra nome. Ó, a Bia. Posso chamar de Bia? Beleza. Ó, dá um joinha no vídeo aí se você quer um Samp montado pela Bia. Entre em contato com a Nelson Aquários, tá bom, galera? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.